E aí, marxistas e keynesianos, chegaram meus livros da Book Friday, na verdade chegou o primeiro pacote, talvez esse vídeo seja dividido em duas partes, vou tentar gravar aqui pra vocês, tá? Eu acho que vai ficar um pouco melhor pra vocês verem o unboxing sendo feito, se ficar nessa posição, tá? Foi um enquadramento que eu achei que é um pouco mais legal, não tá lá perfeito, né? Vocês podem ver que tá tudo trocho aí, inclusive tá até brilhando aqui por causa da iluminação, deixa eu empurrar isso aqui pra fundo aí, tá caindo tudo aqui. Enfim, chegou o primeiro pacote, tá? Tá aqui, era pra ter chegado no dia 17 de setembro, chegou hoje no dia 7 de setembro, acho que 7 de setembro é a única coisa que tem de boa é o fato de ter chegado minha caixa, né? E agora vocês vão poder ver, literalmente, eu abrindo a parada, né? Então, vamos lá, deixa eu só tirar a nota fiscal aqui, vamos ver os impostos. Ai, nota fiscal, velho, puta desgrida, meu irmão. É de lascar, velho, é de lascar o negócio, é de lascar. Velho, eu paguei muito imposto, bicho, paguei muito imposto mesmo, tá ligado? Eu queria entender o seguinte, como é que as pessoas podem defender imposto, velho. Já pararam pra pensar nisso aí, como é que as pessoas podem defender imposto, realmente é algo absurdo. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei, depois eu vou dizer a proporção, tá ligado? O negócio, velho, é absurdo demais, mas vamos lá. Tá aqui a caixinha, deixa eu abrir aqui. Eu comprei um HQ, então, muito provavelmente, ela vai vir um pouco amassada, isso eu já tenho noção, tá? Sempre minha tesourinha de unha aqui, que é minha fiel escudeira, na verdade é minha espada, né? Aqui, sempre corto com ela, porque sempre, na hora de fazer um unboxing, eu esqueço que eu vou fazer o unboxing. E aí, a tesourinha de unha fica no quarto, né? Talvez o áudio esteja um pouquinho mais baixo, deve ser porque eu tive que posicionar o microfone de uma forma um pouco diferente, pra poder gravar realmente o unboxing. E aí, fica mais distante. E, se vocês estiverem se perguntando por que é que isso tá aqui, velho, é porque senão a iluminação vai ficar na frente, velho. E aí eu não quero não, deixa eu... Pronto, dane-se. Vamos lá aqui, terminar de abrir tudo aqui. Pronto, agora, meu irmão, eu sou o cara mais retardado do mundo, velho, pra fazer unboxing. Por quê? Eu tô fazendo unboxing, e antes eu não tava mostrando a caixa, tá ligado? Não tava mostrando o bagulho sendo aberto. Agora eu ia mostrar o negócio sendo aberto com o meu de costas, tá ligado? Pronto, agora eu já abri aqui. Papel, papel. Cara, a Amazon podia colocar mais papel, velho, mais papel. Porque eu gosto de papel, quando eu compro as copas, eu compro as copas vindo com papel, tá ligado? Que proteja minhas paradas. Podia vir plástico bolha também, tá ligado? Mas aí tem aquela questão, ah, não, mas aí a gente pode usar mais plástico e tal. Inclusive esse vídeo é bom porque vocês conseguem ver ali o relógio, né? O relógio tá parado ali. Então vamos lá, o que é que eu comprei? Primeiro, guia oficial do Berserk, tá? Veio um plástico aqui todo ceboso. Comprei porque eu queria ter, tá ligado? O guia oficial do Berserk, acho uma coisa muito legal. E ele é muito bonito, velho, muito bonito mesmo, sabe? Tem muita informação aqui, e eu quero ler tudo isso aqui. Quem sabe eu trago até uma análise pra vocês em off-topic. Porque isso aqui não cabe, acredito eu, que não cabe nem em uma perspectiva capa e nem em uma análise, tá? Então vai ficar por aqui, certo? Muito bonito, ó. Vocês podem ver que ele é todo bem acabadinho e tal. Muito legal mesmo, certo? Eu só queria que viesse mais coisas coloridas, cara. De verdade. Seria muito legal. Vamos lá, em segundo aqui, o trabalho intelectual do Jean Guiton. Acho que é assim que se pronuncia, não sei se ele é francês, tá? É algo que eu também tava muito a fim de ler, só que eu achei que... Putz, veio aberto, ó. Não sei se foi quando eu mexi aqui em alguma coisa. Ele é bem pequenininho, sabe? Eu acho que... Putz, isso aqui dá pra ler em um dia, dois dias. Olha, se eu for comparar aqui com a vida intelectual, velho, ele é do mesmo tamanho, certo? Então vai ficar muito bonitinho aqui na minha prateleira, certo? Vai chegar mais um ainda, talvez, até o final do ano. Muito legal mesmo, ele é muito bonito, muito bonito mesmo, cara. A cor dele, velho, é tipo, parece... É como se fosse uma pedra de mármore. Eu gostei bastante disso aqui, de verdade. Mais um aqui. Contra a propriedade intelectual do Stefan Kinsella. Eu já queria ler, havia algum tempo, tá? Eu já vi muito sobre propriedade intelectual, mas não li o livro do Kinsella. Vou lê-lo agora. E aí, como ele é bem curtinho, eu vou conseguir trazer pra vocês uma análise, tá? Em pouquíssimo tempo, talvez até mesmo agora em setembro, eu consiga ler. E aí, livro pequenininho assim é bom porque, tipo, tu rouba, tá ligado? Na quantidade de livros que tu lê por ano. Isso aqui dá... É tipo, metade de um livro, tá ligado? Mas aí tu lê isso aqui em um dia, tá? Só tem cinquenta páginas. Beleza? Ah, cara, como eu gosto do cheiro de livros, velho. Principalmente esses daqui de escola austríaca. E aí, vamos lá. A escola austríaca do Jesus Huerta de Soto, tá? Não sei porquê, mas todos eles vieram meio abertos, assim. Mas todos bem cuidados. Como vocês podem ver aqui, tem muito papel dentro, certo? Isso aqui é do Jesus Huerta de Soto. E, particularmente, eu acredito que ele vai falar sobre as gerações da escola austríaca aqui. Inclusive dos pré-austríacos, né? Mariana aqui deve ser uma referência a... Ruanda e Mariana, né? Tu tem o Eugen von Bombawerk, o Carl Menger, Israel Kisner, Ludwig von Mises, Friedrich, August von Hayek, Murray Rothbard, tá? É uma pena que isso aqui, muito provavelmente, não tem a própria geração da qual o Soto faz parte. E aí, por último, cara, tem aqui um HQ, certo? Eu acabei de gravar um vídeo sobre o Crivella. O Crivella é retardado pra caramba, tá querendo censurar esse HQ, velho. Isso aqui é Liga da Justiça Guerra. Por que eu comprei isso aqui? Basicamente porque é uma das minhas animações preferidas, tá? Pra quem não assistiu o Liga da Justiça Guerra, em que o Darkseid vai invadir a Terra, Eu acho que deve ser a animação que vem depois do Flashpoint Paradoxo, tá? Do ponto ignição, certo? Eu gosto muito dessa animação, muito mesmo, e aí eu queria ler. E eu já ia dizer, nossa, pela primeira vez uma HQ minha veio sem estar amassada, velho. E ela é muito bonita, velho, muito bonita mesmo. Geralmente, vem um pouco amassada aqui, na lombada, certo? E eu achei que não viria dessa vez, só que veio bem pouquinho aqui, bem pouquinho mesmo, é quase imperceptível. E também um pouquinho de nada aqui, não sei se vocês conseguem ver. Mas, cara, isso aqui eu aprendi a relevar. Opa, já voltou ao normal, ó. Acho que essa aqui foi a que veio em melhor condição até agora. Eu aprendi a relevar porque, cara, o transporte aqui no Brasil, velho, não tem o que fazer, tá ligado? Tem umas artes aqui muito maneiras. Cara, eu queria que viesse uma HQ com outro posto, igual veio com o meu Injustice aqui. No final aqui já tem uma arte bem bonita, em preto e branco, e um rosto do Darkseid. Não veio com aqueles papeizinhos, aquelas folhinhas de plástico, tá? Mesmo assim, velho, podia vir um posterzinho, tá ligado? Ficou lá na parede do lado de cá e ficar um negócio mais bonito. É, é isso aí. Vou ler, não sei quando, mas eu vou ler e vou, quem sabe, trazer alguma perspectiva, análise aí pra vocês. Mas como eu já li, na verdade, como eu já assisti a animação, é bem provável que não tenha, mas, cara, ela é muito colorida. Mas o que eu tô querendo dizer é que tem artes muito legais, tá ligado? Muito legais mesmo. Cara, eu gosto muito de HQ, velho, eu gosto muito de HQ. Vocês podem ver aqui que tem muita arte, muita arte mesmo. Tipo, artes mais diferenciadas não são exatamente os mesmos traços da HQ. Velho, olha isso, cara. Olha isso, velho. Que é muito bonito mesmo, certo? Eu gosto muito de admirar esse tipo de HQ que tem um traço um pouco mais moderno, certo? Ele é muito legal. Por mais que eu goste também de alguns traços mais minimalistas, principalmente quando você vai falar sobre questões medievais, como é no Witcher, velho. Eu gosto muito disso aqui, sabe? Cara, velho, tipo, muito sem palavras, tá ligado? Eu já tô me sentindo muito satisfeito só pelo fato dela ser muito bonita. E agora vamos para os preços que eu paguei, né? Olha, pra vocês terem uma ideia. Será que veio o papel, velho? Será que veio o papel? A Amazon tem muito cuidado com isso aqui. Ainda bem. Porque se já vem um pouco amassada com tanto cuidado, imagina se não tivesse, né? Mas vamos lá. No Liga da Justiça Origem, eu paguei R$28,90, tá? É um HQ que custa R$100,00. Mas, geralmente, eles fazem uma promoção que fica um pouco mais barata, né? De vez em quando ficava por R$50,00, e aí eu me segurei. Tanto é que eu tive sorte, né? Paguei só R$28,90, só que R$6,42 foram impostos, tá ligado? E o bagulho de menos de R$30,00, R$6,00 são impostos. É, cara, completamente absurdo. Aí eu paguei aqui no BESERC R$9,70, por causa da promoção, o Book Friday, né? E R$2,15 de impostos. Na Escola Austríaca de Economia, eu paguei R$22,70. E desses R$22,70, R$5,40 foram impostos. Na Contra Propriedade Intelectual, eu paguei R$10,36. Ficou por R$2,30 a questão dos impostos. E também eu trabalhei intelectual, conselhos para os que estudam e os que escrevem. Paguei R$22,40. Tá custando R$4,97 só de impostos. Cara, meio absurdo isso aqui, velho. Eu odeio o imposto, tá ligado? Eu odeio o governo. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Deixem os likes, se inscrevam no canal. Essa é a parte 1, vai ter a parte 2. Quer dizer, eu nem tenho certeza porque a parte 2 são só mais 3 livros que estão faltando e vocês já conhecem todos eles que virão. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.